Jesus mostra a grandiosidade do reino de Deus a partir de uma pequena semente de mostarda ou de um pouco de fermento. É uma forma muito simples para ajudar as pessoas a compreender o que Deus pode fazer a partir das coisas pequenas, quase que insignificantes. Aí está a novidade do reino. Não cabe ao homem organizar isso. O homem jamais seria capaz de transformar em coisas grandes aquilo que de repente a olho nu seja quase impossível de se ver. Mas Deus faz. O Deus do impossível. E o reino de Deus é isso. Para a gente poder compreender a grandiosidade do reino, é preciso entrar por essa escola da humildade, essa escola da simplicidade. Isso todos nós podemos fazer. Todos nós podemos nos dar nessa oportunidade de caminhar com Cristo, deixando que ele conduza a nossa consciência, o nosso saber e nos faça também pessoas grandes, segundo o reino dos céus. Deus abençoe você.